Olá, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Minhas amigas também, sejam bem-vindos todos ao canal Educação. Professor Adeildo, mais uma vez aqui com vocês para a nossa aula de arte, certo? E a gente está aí vendo alguns assuntos interessantes nessa semana. Hoje eu trouxe para vocês uma linguagem artística urbana, a gente vai falar de grafite, hoje que são 10 de agosto. Vamos lá então, aqui no Brasil o grafite é ainda, não só aqui, mas em todo lugar, é ainda visto como uma arte meio ali no gueto, meio marginalizado e tudo, mas a gente vai explicar porque acontece isso. Inclusive tem dois termos usados aqui no Brasil para essa arte. Olha só que imagem bacana aí. Grafite é um tipo de manifestação artística, gente, que vai surgir em Nova York, nos Estados Unidos, lá na década de 70, e vai consistir como um movimento organizado nas artes plásticas. Ou seja, ele aparece, certo? Como uma expressividade das ruas nas grandes cidades dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, e depois ele vai se organizando como um movimento de arte plástica, em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na cidade, aproveitando os espaços públicos da mesma, né, para crítica social. Então a gente vai ter uma arte de orientação crítica social. Ok, está aqui, vamos marcar. E se faz crítica social, ele vai analisar vários aspectos, né, de reflexão sobre um nicho da sociedade, que vai estar lá, inclusive, fazendo requerimento de seus direitos e fazendo os outros verem quais são, né, onde é que está faltando esses direitos. Em Nova York, isso foi no início bastante popular. popular, e, por uma parte, e impopular por outra, certo? Hoje a coisa está mais equilibrada. Aqui, a gente tem essa frase, diz assim, os grafiteiros, é assim que vão ser chamados os artistas do grafite, ok, expressam narrativas da cidade. Aí isso joga em torno da atividade uma coisa bastante urbana. Questões diversas que atravessam a realidade social, propondo críticas e reflexões por meio das formas, cores e traços nos muros. Junto a outras expressões artísticas, o grafite faz parte da cultura popular do hip-hop, que traduz as vivências da rua por meio da arte. Então, deixa eu explicar. O hip-hop é um movimento cultural, também nascido nos Estados Unidos. E ele tem três linhas de expressão. A arte, arte gráfica, certo? Eu vou chamar aqui só de arte. A dança, certo? E... A música. Então, como é que fica? A arte vai ser o grafite. Dentro da cultura hip-hop, a arte é o grafite. A dança vai ser o break, muito difundida na década de 80. E a música vai ser o rhythm and poetry, ou ritmo e poesia, conhecido lá por rap. Então, essas três vertentes, que vão trazer uma forte característica de levantamento de questão, de criação de reflexão sobre essas questões que atravessam a realidade social, vão buscar essas expressividades, levantar esses questionamentos através da música, da arte gráfica e da dança, cada um representando aí no grafite, no break e no rap. O cantor de rap, ele é chamado de mestre de cerimônias. Em inglês, Master of Ceremony, aí fica a sigla MC para o cantor do rap. Na verdade, ele é uma poesia cantada, não é exatamente o canto tradicional, mas aí fica para vocês entenderem essa característica. O grafite que a gente está falando aqui é do grafite urbano, mas essa atividade de grafar na parede, de grafar nos muros, é bem mais antiga. Segundo a origem do grafite, essa palavra vem do italiano, grafito, grafito, que quer dizer em latim e italiano, escritas feitas com carvão, ou escritas feitas em paredes. No idioma grego, a palavra vem de grafem, que significa escrever. Então, lá desde a pré-história, que essa coisa de fazer a expressividade gráfica nas paredes, principalmente nas paredes das cavernas e paredes de encostas, já era uma prática artística, certo, de expressividade do dia a dia. Então, o grafite remonta para a história e as manifestações dos romanos antigos feitas nas paredes como forma de protesto. Lá na pré-história vai ficar como forma de expressar o dia a dia, o cotidiano e as experiências visuais dos homens pré-históricos. Você não vai chamar homens das cavernas porque não moravam exatamente, moravam em cavernas. Eles usavam as cavernas para outro tipo de atividade. Mesmo porque era complicado morar em cavernas, já que tinha muita umidade, animais maiores, questão de animais pessoentes, etc. E aí ficava assim, mais ou menos, como um nicho de uma proto-religião. Na Roma Antiga, eles vão usar esses grafites como forma de protesto. E isso vai se aproximar muito do grafite de protesto, que aqui no Brasil a gente chama de pichação. No final da aula, a gente vai estabelecer melhor aqui essa diferença entre pichação e grafite. Com a evolução das técnicas de pintura na Idade Média, Só lembrando, a Idade Média foi de 476 até 1453 d.C., foi quase mil anos de Idade Média. As igrejas passaram a usar essas práticas em afrescos. Essas mesmas práticas de pintura em paredes, feitas na pré-história e depois usadas também na Roma Antiga, foi usadas como práticas em afrescos, uma técnica de pintura feita nas paredes e no teto das igrejas. Toda vez que a gente fala de Idade Média, a gente está como exemplo a arte religiosa. Mas por que a Idade Média é marcada exatamente pelo peso da mão da igreja na Europa? Foi quando a religião cristã se estabeleceu como religião de poder político. E toda a Europa, durante a Idade Média, foi regida tanto pelo poder político quanto pelo poder religioso. E a religião cristã era a religião com maior poder político na Europa. Então, mandava e desmandava, fazia tudo, orientava sobre tudo, principalmente sobre a arte. Aliás, principalmente sobre a religião, mas também sobre a arte. Era uma segunda parte bastante forte. No século XX, a arte mural obteve reconhecimento por meio de nomes como Picasso e Miró, que fortaleceram a expressão cubista. No Egito Antigo, como a gente pode ver aí, grafite do Egito Antigo, as pinturas eram predominantemente simbólicas, porque elas estavam numa narrativa de representação mais do que a leitura da realidade. Então, estes foram realizados principalmente em túmulos e templos, de modo que se observou que os principais temas expostos neles eram religiosos e funerários. Poucos deles, em túmulos e templos, tinham essa característica aqui, dessa imagem, que são de atividades do dia a dia. Certo? De arar a terra, de cuidar de criação, etc. Mas isso era feito uma técnica parecida com a do afresco. E, como sempre, na... Eita o nome. Na civilização egípcia, a maior parte das pinturas eram feitas em lugares que mereciam essas pinturas. Não era em todo lugar que se fazia. Porque existia na civilização egípcia, esse nome está amarrado na minha boca, uma coisa chamada de lei da frontalidade, ou lei da lateralidade. Não era uma lei... Frontalidade. Não era uma lei que estabelecesse apenas a forma de desenhar, pintar e expressar a realidade. Mas ela também legislava sobre quais locais deveriam ser esculpidos e receber pintura. Não era uma coisa cultural, era uma coisa imposta. Era uma lei. Os pintores, os escultores e os desenhistas egípcios, eles tinham que seguir esse padrão estabelecido pela lei da frontalidade. eles poderiam até desenvolver outras formas de pintar e desenhar, diferente dessas que a gente está vendo aqui, e desenvolver uma característica própria de cada artista. Mas não. Eles submetiam a lei da frontalidade, todos faziam igualzinho. Entrava a geração, saia a geração de artista, eles tinham que reproduzir o padrão. Isso foi diferente com os gregos, a gente vai ver depois. Ok? Na Roma Antiga, durante o tempo do Império Romano, era comum encontrar grafites em cidades como Roma, Hóstia e Pompeia. Havia todo tipo de mensagens a serem transmitidas nos grafites da época, incluindo mensagens sexuais, mensagens de propaganda, inscrições e outros. Lembrando que Roma, essas cidades, Hóstia e Pompeia, eram grandes centros urbanos do Império Romano antigo. A própria cidade de Roma, que era imensa para a época, chegou a ter quase um milhão de habitantes. Isso, para a época, era uma cidade muito grande, muito populosa. Hóstia e Pompeia não tinham tanta gente assim, mas eram cidades importantes. Então, a característica do grafite de Roma vai envolver muitas coisas das relações, das relações de consumo, das relações pessoais, políticas e sociais. Nessas mensagens sexuais, de ofertas que oferecem serviço a outras pessoas com a simples intenção de serem ofensivas, aquela coisa de baixo calão mesmo, que tinha nas paredes de lá, mensagens de propaganda, promovendo lutas de gladiadores, integridade de atletismo e caça. Inscrições. As pessoas costumavam escrever seus nomes para indicar que estavam em um determinado local. Uma prática agora muito comum. Tipo, fulano esteve aqui. E mensagens filosóficas, amor, política e até algumas sem sentido algum. Esses grafites eram feitos meio que esculpidos. cavados na parede. Aqui a gente tem um grafite famoso, o grafite de Alexameno. Representava a crucificação de Jesus no Monte Palatino em Roma. Era uma ofensa ao Nazareno, naquele tempo Jesus foi crucificado porque era considerado um inimigo político, porque estava fazendo, segundo o Império Romano, a ruaça. E até um grafite ofensivo porque eles fizeram a cabeça dele como um cavalo. Tem alguma inscrição aqui, Nazareno, etc. Vamos lá. História do grafite. Há diferentes relatos sobre o surgimento do grafite e como é conhecido atualmente. a gente vai ver aqui como é a história do grafite igual que a gente vê hoje, aquele grafite que a gente vê hoje, como foi que ele apareceu. O início e a expansão dessa arte são explicados por alguns como a divina dos movimentos contraculturais de estudantes parisienses. Professor, o que é um movimento contracultural? São as atividades de protesto sobre padrões comportamentais da sociedade conservadora tradicional que eram contestados. Um dos movimentos contraculturais mais famosos é o movimento hippie. Depois apareceram outros, etc. Em Paris, em maio de 1968, muitos estudantes estavam a par e viviam esses movimentos contraculturais. Esses jovens realizavam protestos políticos por meio de pinturas em muros. Mas foi nos Estados Unidos, mais precisamente nas periferias de Nova York, que o grafite ganhou propulsão para ocupar ruas e becos de todo o mundo. Na década de 70, em meio à negligência, falta de planejamento urbano e expansão da criminalidade, jovens de bairros da periferia nova iorquina passam a difundir uma nova linguagem artística. Isso tudo banhado de muita crítica social e política por conta da maneira com que os governantes olhavam ou deixavam de olhar para esses nichos sociais que são as periferias das grandes cidades. nos Estados Unidos é comum encontrar artes em grafite nos becos. Em Nova York, uma cidade imensa, é muito comum encontrar esses becos. Esses becos ficam entre os prédios, muitas vezes entre grandes arranha-céus e é até perigoso passar por esses becos porque muitos deles são desertos mesmo, só são espaços para colocar as latas de lixo. Muitas vezes a gente vê isso muito em filme, que tem perseguição e aquela coisa toda, passa mal um carro entre esses becos. E aí eles ocupam esses espaços porque ficam... A polícia na Honda não passa muito por esses becos, então fica um tempo interessante para ficar usando a parede do beco para fazer essas pinturas porque grafite em algumas cidades americanas ainda é crime. Então, dessa forma, a arte do grafite desde o seu surgimento se deparou com a necessidade de transgredir um sistema opressor. Isso aqui também é uma característica desses movimentos de contracultura. Necessidade de transgredir um sistema que oprime. Trata-se, portanto, de um movimento contra a cultura dominante nas cidades. Não é possível identificar com precisão quem foram os primeiros do grafite nos Estados Unidos devido aos sentidos de marginalidade que caracterizaram essa arte desde o seu início. Então, não dá para se dizer exatamente quem começou foi fulano de tal, foi fulana de tal. Não dá por causa dessa característica de marginalidade e de perseguição. Não dá para dizer quem começou. então a gente joga para o coletivo. A periferia novaiorquina dá início a esse processo artístico todo. Vamos aos estilos. O grafite vai se desenvolvendo, a atividade vai ganhando espaço, vai perdendo o característico marginal e aí os artistas ficam mais despreocupados para desenvolver esse tipo de arte. Então ele é formado por diferentes estilos e técnicas que possuem características como essas aqui. Vamos ver. Esse aqui é um tipo de grafite chamado de 3D style ou estilo 3D o próprio nome já diz pinturas em 3 dimensões que utilizam efeitos de preenchimento de luzes, sombras, contornos e profundidade materializando na imagem a ideia de movimento e realidade. Nesse caso a impressão de 3D a ideia visual que a gente tem de algo que se projeta para fora da parede vai depender do ângulo que você está. essa figura que está aqui com o grafiteiro na frente desse sapo azul que foi pintado na parede parece que ele se projeta além da parede exatamente desse ponto que a fotografia foi feita é que é possível ter essa ilusão de ótica. Se você ver realmente o desenho de frente aí você vai perceber que a parede em toda a sua extensão mais ou menos até aqui a distância que essa linha do rapaz ali de lá para cá do pé dele então é provável que essa pintura venha mais ou menos até aqui essa distância aqui se você ficar de frente você vê ele deformado aí o posicionamento de tirar a fotografia de fazer a fotografia corrige essa deformação e da impressão que o sapo está se projetando além da parede esse é o 3D style ou 3D estilo estilo 3D outros exemplos interessantíssimos esses aqui aqui o que vai fazer aqui nesse um o que vai dar a impressão de 3D é exatamente a junção dessa primeira parte da pintura nessa parede com essa segunda parte certo colocando o observador exatamente aqui na frente do canto da parede aí ele vai quebrar a ilusão vai se formar esse canto ele se quebra ele desaparece da vista da gente e da impressão de 3D no outro exemplo o gafanhoto é pintado na parede e no chão essa parte aqui que você está vendo da sombra e de parte das pernas do louva-a-deus aqui são pintados no chão parte dele aqui também é um canto parte dele vai ser pintado nessa parede essa outra parte vai ser pintada nessa outra parede e aí se pinta também se desenha a projeção da sombra para ajudar nessa ilusão de ótica dando a impressão que o louva-a-deus está ali presente em três dimensões aí faz-se uma brincadeirinha com a luminosidade um fogo uma luz uma fonte de luz para dar a impressão de mais realidade e aí faz-se a foto outro estilo é o throw up ou bombs é usado em pinturas rápidas com formato arredondado e letras gordas engraçadas ou deformadas para quem está começando no grafite e geralmente esse início se dá dentro da escola ou seja os adolescentes geralmente das últimas séries do ensino fundamental e do ensino médio eles se veem encantados por vários estilos desculpe de desenho e de pintura e o grafite é um dos que envolve essa empolgação então muitos deles se jogam na atividade de criar o próprio estilo de letra e fazem pinturas grafitadas nas capas dos cadernos muitas vezes no campo da carteira escolar a gente vê muito isso em escola ou quando a escola promove um projeto de execução de grafites projetados através do professor de arte ou de outra expressividade dentro da escola e aí eles aproveitam os alunos que estão nesse exercício de criatividade e eles vão e colocam seus trabalhos lá para serem fruídos e essa daqui é um tipo de grafite mais popular exatamente porque deixa o criador o artista à vontade para colocar a sua criatividade em dia e sem falar que é divertido esse tipo de letra esse é o true up ou bombs tem um estilo visualmente mais agressivo e é conhecido como wild style wild style traduzindo é um estilo selvagem estilo sem definição com letras entrelaçadas e o uso de muita cor o que dificulta a leitura essa dificuldade da leitura desse estilo ela é proposital porque assim nas periferias de nova york nos guetos digamos assim entre aspas os os grupos diferentes de grafiteiros certo deixavam mensagens uns para os outros e essas mensagens seriam compreendidas apenas por quem dominasse aquele estilo e muitas vezes eles colocavam o que parecia ser um monte um emaranhado de forma na verdade guardava ali uma uma mensagem uma palavra algo assim e isso é complicado de fazer porque você tem que deformar o máximo possível para ficar difícil reconhecer e o mínimo possível para não ficar totalmente irreconhecível e aí junta isso com as cores e com a intenção do 3D no caso aqui a gente tem alguma coisa assim e aí cria-se essa explosão visual que salta aos olhos essa característica da arte fovista que a gente começa a ver na segunda metade aliás na primeira metade do século XX certo então muito dinâmica cores contrastantes uma paleta bastante forte e é o Wild Style aqui outro exemplo desse Wild Style parece difícil de acreditar mas tem uma palavra escrita aqui certo aí eles gostam muito dessa desse contraste de cores quentes escuras e claras pega branco amarelo claro aí joga assim com um pink e um vermelho forte laranja certo e cria esse espetáculo visual parece que a coisa está explodindo e também tem o Freestyle Freestyle como o próprio nome diz o estilo livre feito da forma que o grafiteiro preferia é aqui nesse Freestyle que vão aparecer que vão aparecer os estilos pessoais certo você não precisa estar ligado a um estilo tradicional como esses que a gente mostrou as técnicas vão sendo aplicadas e exploradas de outras formas e aí o grafiteiro vai atingindo um tipo de pintura com o uso de cores com o uso de técnicas que vai fazer ele ser reconhecido por aquilo ali por aquele estilo aí a gente vai ter nomes consagrados aqui no Brasil como o Eduardo Cobra os Gêmeos entre outros que conseguiram esse patamar de desenvolver uma técnica de pintura em grafite que assim que ela é executada a gente olha e já reconhece isso aqui é trabalho dos Gêmeos isso aqui é trabalho do Eduardo Cobra e por aí vai aqui dois exemplos desse Freestyle aqui desse lado a gente vai ter uma pintura da entrada de um túnel então não é só parede parede muro eles vão pintar também outras partes da cidade muitas vezes não uma parede apenas um arqueado ou blocos de concreto que ficam em locais abertos também vão ser usados para essa pintura é interessante dizer também que no grafite aliás o grafite dentro das cidades como arte urbana é conhecida como arte de intervenção intervenção arte de intervenção porque ela intervém no aspecto visual da cidade ela faz uma intervenção na paisagem mudando modificando essa paisagem essa ideia aqui do túnel por exemplo é interessante por causa da coisa da entrada e o olho boca etc ok alguns grafiteiros conseguiram destaque no mundo todo aí a gente tem trabalhos como do Jean-Michel Basquiat do Banksy e o Edgar Miller o caso do Jean-Michel interessante o artista novaiorquino que vai começar suas produções com inscrições feitas em edifícios abandonados de Manhattan e se tornou destaque na arte contemporânea pelo mundo para falar do Jean-Michel Basquiat como artista completo a gente poderia ter aqui uma aula toda sobre ele mas como grafiteiro a gente vai deixar essa parte o Jean-Michel Basquiat ele estabelece um símbolo para o grafite que é seguido até hoje no mundo inteiro e é essa coroa aqui onde você chegar se tiver um grafite na parede e tiver essa coroa desse jeito aqui aí você vai perceber que o grafiteiro ali que fez aquela pintura ele recebe influência e ao mesmo tempo faz uma homenagem a Jean-Michel Basquiat que foi o primeiro artista negro nos Estados Unidos que conseguiu destaque na arte contemporânea a característica do trabalho dele é reconhecido como neo-expressionismo e ele sai da linha da simples da simples pintura nas paredes da cidade para as telas das grandes galerias de exposição o Banksy com uma estética única o artista inglês é considerado como um dos mais famosos grafiteiros do mundo apesar de não ser conhecido como assim professor ele não é conhecido e é famoso ele é famoso pelas pinturas e por esse codinome Banksy mas não é todo mundo pouquíssimas pessoas sabem quem ele é as suas obras são feitas pela técnica do estêncil caracterizada pelo desenho feito inicialmente em um suporte como papelão e posteriormente colado à parede na verdade é um molde ele faz bastantes moldes são moldes vazados pode ser de plástico ou de acrílico acertado ou de papelão para ajudar na rapidez do processo de formação de composição da pintura em grafite Banksy usa muito isso no Reino Unido o Banksy é conhecido principalmente por fazer grafites em alusão a essas reflexões acerca da política e da vida social das pessoas e críticas às políticas internacionais do Reino Unido da Grã-Bretanha conhecida como Inglaterra aqui por nós a gente chama mais de Inglaterra então ele faz muita crítica política ao papel principalmente do primeiro-ministro dos primeiros-ministros governantes da Inglaterra quanto à questão do povo ele foi convidado no ano de 2020 salvo engano ou 2019 não lembro mas foi recente ele foi convidado para fazer para participar de uma exposição em que ele tinha que pintar uma tela com reprodução de um dos grafites dele então ele de início disse não vou porque ele sempre lutou contra essa coisa da mercantilização da arte da comercialização abusiva da arte ele achava que esse tipo de atividade não era legal mas ele resolveu fazer o seguinte ele pintou a tela a moldura dessa tela ela era mais espessa porque ela carregava na parte de baixo um picador de papel automático desses que você põe a folha e aí as lâminas vão cortando e picando o papel em tiras então ele fez essa pintura colocou nessa armação toda fez esse papapá todo e acionou no momento que a obra foi comprada que foi batido o martelo na exposição que a obra estava à venda ele acionou de maneira remota o picador de papel e na parte de dentro da mordura o desenho começa a descer e a ser picotado na frente de todo mundo isso foi filmado vocês podem procurar depois essa história no youtube mesmo que está lá e aí a giringonça empancou e só cortou até a metade ficou lá parado o pessoal assustado e tudo o rapaz a pessoa que comprou inclusive já tinha feito a transação já tinha pago olha só o que foi que aconteceu ele quis fazer isso de propósito para chamar a atenção para essa coisa do valor real da arte e na verdade o que ele conseguiu por causa da característica inusitada do mercado de arte foi quadruplicar o valor do quadro porque ele lançou uma coisa inédita na história da arte um processo que ninguém tinha vivido ainda e que fez parte tanto dessa coisa da tecnologia certo e das mídias sociais e foi televisionado e tudo e a pessoa que comprou conseguiu passar para frente o quadruplo do valor outro artista interessante desse processo é o Edgar Miller o artista alemão ficou conhecido por seus desenhos tridimensionais impressionantes marcados pelos efeitos de ótica e qualidade artística aqui no Brasil aqui no Brasil a contracultura se expressou também por meio da arte principalmente do movimento tropicalista a cidade de São Paulo se tornou cenário de ascensão do grafite em meio a urgência de produzir diferentes expressões que falavam sobre opressões mas elas sociais um dos primeiros trabalhos de grafiteiros feitos em locais públicos da capital paulista foi do artista etíope radicado no Brasil Alex Valauri aliás o dia do nascimento dele é considerado o dia do grafite ou o dia da morte o dia da morte então está aqui a obra intitulada Boca de Alfinete 73 evidenciou a censura da ditadura militar foi pelo seu pioneirismo e sua influência que o dia da sua morte 27 de março tornou-se a data comemorativa ao dia do grafite no Brasil no período da ditadura militar evidenciou o desafio de fazer arte também pelos grafiteiros já que a prática do grafite era considerada ilegal a busca por expressar as aflições sociais sempre esteve associada ao fazer grafite e nessa atividade se destacam três nomes os principais nomes do grafite brasileiro Eduardo Cobra Crânio e os Gêmeos o Cobra da periferia de São Paulo para o mundo se projeta ele é reconhecido por suas obras em muros que podem ser vistas nos cinco continentes ele grafitou a obra Etnias lançada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 se tornou o maior mural grafitado do planeta o artista quebrou em 2017 o seu próprio recorde ao homenagear o chocolate na obra Cacau em um paredão de 5.742 metros quadrados a partir aliás as margens da rodovia Castelo Branco em São Paulo O Crânio da Zona Norte de São Paulo Fábio de Oliveira Parnaíba conhecido por Crânio iniciou no grafite em 1998 os índios com tons de azul são registros evidentes do artista que buscou por meio deles a representação do Brasil suas obras tratam de questões contemporâneas e abordam temas como consumismo identidade e questões ambientais já os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo compõem uma dupla de grafiteiros que iniciou seu trabalho no bairro do Camposia em São Paulo atualmente suas obras lúdicas fazem parte de mostras por todo o mundo qual a diferença entre grafite e pichação por apresentar algumas características em comum o grafite é facilmente confundido com a pichação entretanto a pichação é caracterizada pela escrita em locais públicos sem autorização muitas vezes com o objetivo de insultar alguém ou protestar contra algo o grafite se refere a uma manifestação artística que envolve um processo de criação feito com autorização já a pichação é uma intervenção agressiva associada a atos de vandalismo não é fácil dizer grafite é a arte a pichação não é fica muito claro e a pichação é responsável pelo acúmulo que a gente chama de poluição visual já o grafite não vai trazer uma leitura mais artística harmoniosa da paisagem urbana ok? vamos a trouxe uma questão aqui pra vocês duas vamos analisar aqui essa é uma questão de Enem tá assim porque veio a figura do jeito que estava lá quatro olhos quatro mãos e duas cabeças formam a dupla de grafiteiros os gêmeos eles cresceram pintando muros do bairro Cambus em São Paulo e agora tem suas obras expostas na conceituada The East Gallery meio apagada mas é assim em Nova York prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos e com os grafites pintados nos muros atualmente as instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística que propicia a inclusão social de adolescentes carentes demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo mundo da cultura e pela sociedade local e internacional no processo social de reconhecimento de valores culturais considera-se que aí você vai identificar entre as alternativas aqui o que deve ser considerado no processo social de reconhecimento de valores culturais o grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade sendo diferente de obras dos artistas a população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais com os grafites e as pichações atualmente a arte não pode ser usada para a inclusão social ao contrário do grafite os grafiteiros podem conseguir projeção internacional demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais e letra E lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais agradáveis com a aplicação do grafite então você escolhe a alternativa que é melhor para você traduz e traz para cá essa questão da proposta e marca ela na segunda questão a gente tem esse essa obra do Espeto grafite do Museu Afro de 2009 e o Espeto Paulo César Silva mais conhecido como Espeto é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música fortalecimento de sua arte ocorreu em 99 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa o grafite do artista paulista Espeto exposto no Museu Afro Brasil revela elementos da cultura brasileira reconhecidas letra A na influência da expressão abstrata na representação de lendas nacionais na inspiração das composições musicais nos traços marcados pela xilografura nordestina nos usos característicos de grafismos dos skates então é dar uma olhada na figura perceber o que ela está representando a que parte das alternativas ela melhor traduz e marcar a alternativa que responde a questão então ele fala de expressão abstrata de lendas nacionais de composição musicais de xilografura nordestina e de grafismo dos skates aí você escolhe e marca então sendo assim a gente encerra aqui a aula lembrando que essas questões vocês vão responder e entregar para o doutor de sala na próxima aula a gente traz a correção das questões da aula passada e dessa para a gente ver aqui como é que ficou tá certo? então muito obrigado pela companhia de vocês até a próxima aula e tchau!